Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal no repórter NBR. O presidente Michel Temer disse que o governo vai ajudar na reconstrução da creche Gente Inocente, localizada em um município de Minas Gerais, que foi destruída por um incêndio criminoso causado pelo vigia da creche. O repórter Pablo Mundim tem os detalhes desse anúncio. Olá, Pablo, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O presidente da República, Michel Temer, determinou ao Ministério da Educação a liberação de recursos para a reconstrução da creche Gente Inocente de Janaúba, em Minas Gerais. Como você mesmo disse, a creche que lamentavelmente registrou, na semana passada, um incêndio criminoso. E o Ministério da Saúde vai enviar equipamentos ao Hospital Pronto Socorro João XXIII, referência no tratamento de queimaduras em Belo Horizonte e que recebeu feridos do incêndio. E ontem, só para lembrar, o presidente Michel Temer concedeu à professora Helei de Abreu Silva Batista a Ordem Nacional do Mérito, uma das mais importantes honrarias distribuídas pelo governo do Brasil. Ela morreu após tentar salvar a vida de crianças do fogo que ocorreu na creche em Janaúba. Roberto. Está certo. Obrigado pelas informações. Boa noite para você, Pablo. Só para relembrar esse triste episódio, na semana passada, Damião Soares dos Santos, de 50 anos, entrou na creche, colocou fogo em si mesmo e nas crianças e funcionários do local onde trabalhava como vigia. Ele morreu horas depois, já no hospital. Até o momento, a tragédia já registra 11 mortos. Várias crianças continuam internadas, algumas em estado grave. Um investimento seguro, isento de imposto de renda e com liquidez imediata. Em setembro, a poupança registrou o melhor saldo para o mês desde 2013, sinal de que o brasileiro está voltando a poupar. Aos 82 anos, dona Lia fala com a sabedoria de quem já viveu bastante. A aposentada conta que aprendeu com o pai desde cedo a economizar e até hoje não deixa de guardar dinheiro na poupança. Eu acho que vale a pena, porque mesmo num apuro, você tem aonde recorrer, não é? Ao invés de ir para os bancos, pedir empréstimo, porque o juro é muito alto. E na poupança, não. Você está com aquele dinheiro guardadinho e é para essas situações arriscadas. E para a dona Lia, o investimento dá certo. É com o dinheiro poupado que hoje ela ganha o mundo. Essa poupança é para as minhas viagens, que eu gosto muito de viajar. Às vezes, num ano, eu faço três viagens. Aqui mesmo, dentro do Brasil e, de repente, uma para a Europa. Comprar um carro novo, trocar a geladeira, fazer aquela viagem dos sonhos. Tudo isso fica mais fácil se você já tiver o dinheiro guardado. E quando se fala em reserva financeira, não tem jeito. O investimento mais popular entre os brasileiros continua sendo a poupança, que teve em setembro o melhor resultado para o mês desde 2013. Segundo o Banco Central, em setembro, os depósitos superaram os saques em 3 bilhões e 600 milhões de reais. O rendimento da poupança é calculado de acordo com a Selic, a taxa básica de juros da economia. Com a Selic igual ou menor a 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança é de 70% da Selic mais a taxa referencial, a TR. A segurança é o principal atributo da poupança da Caixa. E com a recente redução da taxa de juros de mercado, a taxa Selic, essa rentabilidade da poupança tem sido cada vez mais atrativa. Então, quando se compara com outros investimentos destinados a pessoas físicas, como fundos de investimentos ou CDBs, a poupança tem uma característica muito importante em relação aos demais, que é a isenção de imposto de renda sobre a sua rentabilidade. A Caixa Econômica Federal tem quase 40% dos depósitos em poupança e este mês ultrapassou 71 milhões de contas ativas. A melhoria da economia tem feito com que as famílias consigam guardar um pouco de recursos no final do mês. Esses recursos sempre são direcionados para aplicações mais tradicionais, como a poupança da Caixa, pela maioria das famílias brasileiras. E para quem está pensando em investir o dinheiro e começar uma poupança, este economista dá dicas. Todo mês guarda um pouquinho, isso vai fazer muita diferença e vai ser bastante interessante para cada um de nós. Entre 5, 10%, mesmo que não saiba exatamente ainda o que pretende fazer com esse dinheiro no futuro, seria interessante, como se não tivesse nunca recebido. Como a gente viu aí na reportagem da Gabriela Noronha, os brasileiros estão conseguindo poupar mais. Só que parte desse dinheirinho extra deve entrar na economia do país nos próximos dias, com a chegada do dia das crianças. A expectativa do comércio é que as vendas alcancem os 7 bilhões e 400 mil reais. Depois de dois anos de queda, a alta nas vendas é reflexo de inflação e juros menores, além da criação de empregos. A previsão de crescimento nesse comércio gera expectativa entre os lojistas, mas principalmente entre as crianças. Júlia e Nicole vieram a essa loja de brinquedos com o pai para comprar o presente do dia das crianças. As meninas sabem direitinho o que querem ganhar. É uma baby alive. O negócio é de fazer com parinha de fetate. Para o pai, a comemoração desse ano será mais tranquila. Reflexo da melhora na economia. Ele conta que em 2016 foi necessário optar por presentes mais baratos. Hoje, as irmãs podem esperar algo mais. São muito comportadas, estudiosas e esse ano o presente vai ser melhor. Júlia e Nicole não devem ser as únicas a receber presentes melhores este ano. A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo indica que as vendas para o dia das crianças devem ser 3,4% maiores, já descontada a inflação, na comparação com o mesmo período do ano passado. Este economista explica que a intervenção do governo e a melhora na situação geral da economia tem refletido positivamente nas datas comemorativas do comércio ao longo do ano, com perspectiva positiva até o Natal. Na virada agora do primeiro para o segundo semestre, o varejo começou a registrar crescimento nas vendas, que não acontecia desde 2014. Então é uma notícia favorável. A redução da taxa de juros cumpre um papel importante nesse aspecto, quer dizer, com crédito mais barato. As empresas se financiam de forma mais barata, portanto colocam preços menos elevados ou mais atraentes nas prateleiras. E o consumidor também se financia de forma mais barata. A gente teve recursos do FGTS sendo sacados de março a julho, ajudou o varejo não só nas datas, mas nesses meses especificamente. Agora nós vamos ter recursos do PIS-PASEP que também, de certa forma, vão prolongar a disponibilidade de recursos extraordinários para o consumo. A inflação associada a esta data comemorativa deverá ser a menor desde 2001. E a queda geral dos preços alivia as famílias e ajuda na festa dos pequenos. A inflação mais baixa, mesmo daqueles itens que não tem tanto a ver com o dia das crianças, acaba jogando a favor dos pais e indiretamente das crianças que vão poder dar um presente um pouco melhor esse ano. E uma última informação sobre o Enem. É que neste ano, 303 pessoas vão usar o nome social para realizar as provas. O atendimento é voltado para os participantes transexuais e travestis. De acordo com o governo, o estado com maior número de participantes que escolheram usar o nome social é São Paulo, com 72 pessoas. Em seguida, aparece Minas Gerais, com 41 candidatos. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Nós ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.